Bora, bora iniciar o videozão de domingo com a Peridiana. Eita, bruta demais. Só vai, Peridiana? Só vai. Hoje só vai. Hoje só vai. Pra quem não conhece a Sebastiana, ela é minha irmã. Essa Bastianinha é minha irmã e hoje vai fazer uma viajada comigo. É nóis. É nóis? Então bora, Mediana. É nóis. Sempre pra engatar uma marcha pra frente e pra trás, dá uma seguradinha. Só encosta a pena freio, daí você aperta a alavanca. Aqui é ré, ó. Pra frente é ré. Aqui é automático e daí aqui é manual. Mas aqui no automático tem um botãozinho em cima e um embaixo aqui, tá vendo? Você bater aqui em cima, ele vai trocar marcha pra cima e pra baixo, pra baixo. Não, se tem automático, vamos no luxo. Então é isso aí. Vamos no chique. Você tá acionado, só que daí tem que puxar ele pra cima. Aí, Luri. E agora bora. Vai acelerando. Pode acelerando. Isso aí, Peridiana. Bruto demais, tia Zato. Eu tava carregado já pra Betim, Minas Gerais, até ter levando uma rede. Tô levando uma rede aqui do leito. Quero ver se eu conecto ela por fora aqui da porta e por fora do lado de lá. Vou ver se eu consigo dormir na rede. Tá enxergando bem aí, Peridiana? Pode já ir desvirando pra lá, pra nós sair pra lá. Lá tem saída. Aham. Pode ir. Pode ir que lá tem saída. Mas esse aqui não é... Esse aqui é molinho, né? É hidráulico. Aí tá bom, acho. Já vira já. Agora você segura. Põe no D. No D. D. Aí. Aí você tira. Isso aí, Peridiana. Tamo levinho, né? Mas se não, sempre é bom você ir mexendo na direção. O meu mexendo. Pode abrir bem antes de ir voltando. Isso aí. Aí já era. É, Peridiana. Sem dia não fui motorista. O que é isso aqui? Tenta. Precisa trocar margem. Não precisa nada. Vai aqui, ó. Vai pra lá? Vai. Segue. Segue. Amo, motorista. Eu tô com peça nessa bagaça. Aí dá pra botar a pressão, Peridiana. Vamos, até hoje o Inveco fez média. Até hoje. Até hoje. Agora acabou a média do bastião. Acabou. Nós vamos ver o que é esse motor hoje. Nós vamos botar pra derreter. Bota não, Peridiana. Bota não. Acabou com a média. Vou botar meu cinto aqui, né, meu filho? Agora eu já vi que o bagulho ia ficar louco aqui, hein? E antes que os caras, os brabinhos de plantão falhe alguma coisa. Não sei se não vai te esperar aí, não. Eu espero ele. Sou gente boa. Isso aí, meu irmão. Ah, motorista. Agora vai. Vai, se meta. Meta, se não... Ele tem um delayzinho uns dois segundos até ele arrancar. É... Falar que antes que o povo xingue, minha irmã tem carteira, né, Peridiana? Aqui é motorizada, meu filho. Mais de 10 anos. Tem carteira da aplicação. Mas AD quanto tempo já? 10 anos. O Maurício tá com 10. Eu tava grávida dele quando eu fiz a carteira. AD? 10 anos. Caraca, Bastião. Só não exerceu a profissão, né, Peridiana? Não. Não deu tempo. Eu descobri que tava grávida na época e daí... Você tava querendo ser caminhonilha na época, né? Era. Daí o médico falou, não, grávida não vai pra estrada, não tem condição. E dele nasceu de 7 meses, daí não teve jeito mesmo. Daí não deu. E tá aqui o presentinho que eu ganhei essa semana lá, rapaz. É da Melissa. É da Melissa esse presente. Eu vou contar pra ela. Eu falei, não, mas mandaram lá em casa da Shopee, como é que era o nome? Era Atlântico Shopee? Atlântico. Shopping. Shopping. Também quero. Mandaram um monte de presente pra mim. Falei, o quê? Na hora que der, pode entrar pra canhota e podar, Miri. Tá vendo o meu carro aqui. É. Mas mantém a distância só. Vai testando o freio, vai medindo a febre no cargueiro meridiano. E eu já gostei de você, Miri, dirigindo o caminhão. Não errou nenhuma marcha até agora. Ah, meu filho. É. Aqui, pra limpar o vidro. É, o de lá, você dá uma girada assim, ó. Ó, ó. Gira a pontinha. A pontinha dele. Calma. Você gira assim, ó. Calma, pula uma curva aqui. Aí. Ah. Eu tô caixinha. E daí a água dele, você aperta essa mesma pontinha pra dentro, assim, ó. Pra manter o foco aí. O que é que nós aprendemos é assim, na rodovia, né, Peridiano? Aqui não tem. Tem que ultrapassar o carro. Não, espera. Pode, pode ficar aqui mesmo, pode ficar aqui mesmo. Não, eu sei. É que eu tenho que ultrapassar ele lá pra me poder voltar, né, motorista? Não, volta não. Fica aqui mesmo ali. Já vai subir esses caras tão devagarzinho. Você já vai podar. Só liga. Não, fica aqui mesmo. Bastiana. Fica aqui mesmo, Bastiana. Aqui está o trezentão automático, meu filho. É um carro doido, hein? Não, liga só o pisca pra podar e continua acelerando. Porque aqui você vai podar todos esses caminhões aqui, né? Aí, ó. Acabei de bater mar, você nem viu. Você é ligeira mesmo, hein? Como é que é o barulhinho? Tchutchó. Olha, diga a minha ocasião. Que assim, Frediana? Aqui você só anda na canhota. Aqui é trezentão, minha filha. Aqui? Aqui é emocionado. Ah, faltou zerar. Espera, eu zerar aqui. Vamos ver se ela, se não fizer média. Ah, culpa do caminhão. Você está pesado. Me te cober um bolinho e ele entra... Consegue apertar aquele botão, aquele primeiro lá? Calma, pera aí. Qual botão? Aquele primeiro botão no painel lá. Lá no... Não, lá no painel. Lá. Lá no meio do painel. É. Vai devagarzinho que aqui vai estar descendo a curva. Cai pra lá? Não, pode ir freandinho. Vai freandinho. Freio do meio, amigo. Freio do meio. Só tem um freandinho. Vai freandinho que ali embaixo tem um radar de 60. Vai segurando. E daí aqui é o freio motor, se quiser ajudar. Olha lá, dele reduz uma marcha, ó. Pode tirar o pé do freio. Pode cair pra lá agora, se quiser. Pra ir pra... É, só que você mantém a distância dos da frente aí, né? Ó. Dá uma seguradinha. Deixa passar de 60 que ali tem um radar. Daí depois de passar o radar, você bate a alavanca pra cima pra ele desligar o freio motor. Essa alavanca aqui, ó. Tá. Nossa, mas não errei uma marcha até agora, nem cavalei nada. Pode desligar já o freio motor. As duas pra cima. Aí, agora... Agora você aperta aqui pra cima assim, ó. Você cuida o giro. Tem que cuidar só o giro do motor ali, mas vai dar boa. É a primeira quilômetro da meridiana aí. Não, a primeira e 100 quilômetros é teste. É teste. Isso aqui é só pra você reconhecer o cargueiro. Segura o botão lá que eu falei, mirei, no painel. Segura ele até zerar a quilometragem, zerar tudo. Segura ele apertado aí. Ele vai zerar lá. Tá em 4,2 a média. Aí, zerou. Fechou. Agora não vai saber, queridiana, o que tá rolando. Bora? Bora, com chuva, com firma. Aqui dentro nós estamos quentinhos. Só... Tô trocando marcha aqui, arranada. É bom demais, né, não, mirei? Nossa senhora. Até pra desligar o ar quente. É melhor que carro. A gente embala e eles saem da frente da gente, né? Ah, eles têm duas opções. Ou sair da frente, ou sair da frente. Pessoal, só pra avisar que era pra ter acontecido dia 28 o sorteio do Raio pela Estação Cap. Mas, como era pra ser feito na live do Wesley Safadão, ele tava sem agenda. Então, adiaram a live para dia 18. Então, ainda tá valendo. Se você comprar um título, você tá concorrendo ao Raio, beleza? Vai ser dia 18. Então, no meio da live do Wesley Safadão, que vai acontecer lá em Fortaleza, beleza? Se você não comprou o título, na descrição desse vídeo vai ter um link. Ou se não, mire sua câmera neste QR Code, beleza? Mas, quem comprou ainda tá valendo, rapaziada. Aqui não aconteceu sorteio ainda. Beleza? Tô, 85 e nem vi. É, anda nessa... Boa fiscalização eletrônica. Anda nessa toadinha aí. Eles deviam deixar 80, né? Pra gente andar, né? O que é 80? Os radars, 60, 60, quando a gente vê, passou. É, não. Porque a conta de multa de excesso, olha aí, ó. Ah, mas sempre chegam as multinhas lá em casa, né? De excesso, às vezes pega. Não, mas aqui não é radar, aqui pode acelerar, mire. É, mas tá na placa. Daí me chega uma multa lá e vai dizer, pronto. Ou menos, ó, é mais uma multa. Você toma multa de carro, mire? Tomo. Tudo que as multas é excesso de velocidade. Um é de estacionamento, porque eles chegaram e falaram que não podia estacionar e tinha um monte de carro estacionado e uma na frente da tua casa ainda, lembra? Estacionado lá na frente. Como é que pode, né? Estacionado na frente de casa, lugar permitido e resolveram. Meus excessos de velocidade, é tudo. Será que o teu também é pra 40 pontos? A minha é de caminhão, é D. É mesmo de caminhão. Será que de todas as carteiras D é pra 40 pontos? Eu acho que deve ser meio padrão, né? Eu não sei como é que funciona, mas se for... Tá vendo a tua carteira já, né? Coitada. Que é profissional. Você vende os teus pontos, né? Eu vendo meus pontos. Já vendi algum ponto pra ela, hein? Já, já. Não pagou. Mas que a gente assume meus pontos. A gente negociou, só não acertei, né? Só não acertou ainda. Quando eu ia perder, quando eu tava com outro caminhão que eu tava dando muita multa, que era 20 pontos, acontece assim... Cuidado com essas cores, né, Peridiano? Eu tô muito emocionado aí, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá leve. Tá leve. Quando eu ia ver que tava batendo os 20 pontos meu, eu falava, Miro, lascou. Preciso da tua ajuda, né? Eu passava os pontos pra ela. Daí quando eu já tinha passado pontos pra ela, né? Tinha os da mãe, que minha mãe também tem carteira. Passava pra mãe. Passava pra mãe. Então no total eu tinha 60 pontos pra gastar. Minha carteira sempre teve 60 pontos. Teve os 20 meus, 20 dela e os 20 da minha mãe. Agora tem 80, né? Agora tem o da Karine também. É. Valeu da Karine, eu não posso jogar multa de... Só multa de carro, né? Porque o dela daí é de carro só. Minha esposa não tem carteira de caminhão. Olha que pira que é o ar-condicionado. É outra coisa pra desembaçar, né? Foi ligar, já desembaçou. Já, aham. Ah, mas de carro você cara nem toma multa, né? Você não tá trabalhando agora, né? Não. Daí fica mais de boa em casa. Tá do lar. Ficando feio. Esperando essa pandemia acabar. É, mas logo passa já, arruma um trampo já. Ah, já. Agora já começa a... Agora não tem mais aquela coceirinha de ser caminhoneiro, melhor ainda dar aquela coceirinha. Ah, dá, né? Dá vontade? Dá, aí. Quando o bichinho da estrada te pica... É mesmo? É um turista? Ah! Achava que já tinha passado essa vontade. Não passa, né? Olha, e acabei de me achar também, piazada, com o Ralf e com o bichinho ali no posto ali. Paramos ali abastecendo, né, meu? Tomar um cafezinho barato, né? Oh! Eu sou livre! Dois cafés com leite e um bolinho de carne. É, mas porque alguém quis comer bolinho, né? Se fizessem regime, tomasse só um pingado. Mas eu ia dar, eu ia, eu ia... Eu falei assim, ah, vamos comer aqui um bolinho, nós dois. Mas eu não tô comendo de manhã, não. Não. Mas quando eu tô em casa, né, que eu acordo oito horas, sete e meia, oito e meia, até meio-dia. Eu fico de boa, só com café com leite. Aham! Acorda meio-dia, já vai pro almoço, ele pula o café. Agora na estrada, agora na estrada, acorda cinco horas da manhã pra sair viajar. Aí, meu filho, até meio-dia. É muita estrada. As tripas grossas, tá comendo as finas até o meio-dia. Ela grita, ela grita. As lombriga grossas, mata as finas. Claro. Come tudo. Come. E aqui vai dar viajada, Piazza. Dei assim, ó. Ela foi comigo também, essa viagem, porque eu falei pra ela, falei, Mery, essa viagem vai dar boa de ser aí, porque eu tô saindo domingo, né? Daí eu vou descarregar amanhã, segunda-feira, lá em Betim. E daí amanhã mesmo eu tenho carga já certa pra voltar pra Caxias do Sul. É vinte e quatro horas rodando, Piazado. Não vai parar pra dormir hoje. Então ela podia sair meio-dia na casa, louca. Meio-dia. É, bate e volta. Dois motoristas. Acordar muito cedo. Daí eu sei que, daí eu falei pra ela, falei, até terça-noite, no pior cenário, até terça-noite, nós tá aí em casa. Daí deu pra ela ir junto. E daí tamo aí curtindo a viajada, matando as lombriga dela. Tava me enchendo o saco já. Eu quero junto, eu quero você chutar junto com você. Enquanto tava com aquelas muriçoca véia, que queimava nossas pernas, o calor. Esquentava as pernas mesmo. Frio, frio, peneirava, que nem doido. Quando era frio, entrava vento por todo lado. Meu Deus. Quando era quente, queimava os pernas. Era quente, era quente. Era sofrimento em vinte e quatro horas. Um abraço a todos os caminhoneiros aí de muriçoquinha. Muriçoca, é onde que aprende, Piazado. É ali onde vocês aprendem, Piazado. Cara, você pega um desse aqui, meu Deus do céu. Nossa, nós tínhamos cheveto, você lembra? Tinha que fazer ar, esquentar o coitado. Como é que era? Ela tinha um cheveto de álcool, foi o primeiro carro teu, não foi? Primeiro, primeiro chevetão, tinha que esquentar, ligar o fogador, deixar cinco minutos. Igual caminhão. Acabava o combustível pra esquentar. Só esquentando pra poder trabalhar, pra poder trabalhar. Era, menina? Era. E daí conforme ia esquentando ali, você ia soltando o fogador. Era o cheveto e júnior, né? É, o prendinho, você tinha o tubarão? É, ela comprou o cheveto e júnior no porta-malas, não tinha o... Não, era um buraco. Era um buraco. Não tinha porta-malas, tivemos que colocar um compensado pra poder... Como é que vocês fizeram daí com aquilo lá? Quem que fez, arrumou aquilo lá? Ah, arrumamos um cara pra poder colocar a placa e soldar o negócio e pintar. E ficou bom? Ficou uma bosta. O cara, olha, pingo, pingo, branco, cara preto com marcha branca. Eu falei pra ele, você tá doido, meu amigo? Eu quero um carro preto. Era o cheveto. Era o cheveto. Ele era lá do Rio, não era? Era do Rio, né? Era tudo corruído. Pelo amor de Deus. Primeira viagem, ficamos sem alternador, não carregava a bateria na seca. A polícia foi socorrer nós numa serra sem bateria, sem luz, sem nada. Daí comprou o cheveto e velho, achou que tava embarcado aí no carro, top. Já pregou a primeira viagem, você foi lá pra Cubatão, não foi? Foi pra Santos? Pra Santos, pro Guarujá. Meu Deus. Aqui é chique e pobre. Aqui é chique e macanizado, meu filho. Deu pior na estrada daí? Deu. Imagina. Carregava a bateria, já na primeira arrancamos o rádio. Mas isso é, ó, não porque o cheveto era ruim, o cheveto é um carro bom. É porque o cheveto que ela... Não tinha manutenção, não teve dono. É porque ela comprou, era ruim. É, vai tá louco, cara. Pra acabar, viu? Eu sei que daí ela... Ela depois do cheveto, eles comprou o carro que era. Aí eu não tinha nem carteira no cheveto, você lembra? Daí eu comprei o Corsinha. Ah, deu o Corsinha, né? Aí medo de eu perder ele, se a polícia me pegasse, eu fiz a carteira. Ah, você ia trabalhar sem carteira? Eu ia. Naquela época você trabalhava no espaço? Trabalhava, eu ia andando a pé. Daí eu economizava o dinheiro do ônibus e comprei o carro. Daí... Carro não. Você comprou um meio de... Não, chevetão. Eu tenho um cheveto, sete e quatro, tubarão. É, não, cheveto era moda, piá. Ó, aqui tinha cheveto era moda. Pior que cheveto era moda, cara. Eu tinha um tubarãozinho. Eu tinha um chevetinho tubarão e daí ela comprou um Júnior. Daí ela vendeu o Júnior e comprou um Corsa. Daí depois eu vendi o cheveto e comprei um Cadete. Não, é. Um Cadete. Um Cadete. Daí eu tinha um Corsa e só Cadete. Daí depois eu vendi o Cadete e comprei o Corsa dela. Daí ela pegou e comprou um outro Corsa. Outro Corsa. Daí foi assim. Daí esse outro Corsa dela, que ela comprou na época, era mais novo. Eu financei 100% pra poder dar, pra pagar o meu Mercedes-Benz 513 à vista. Daí eu financei esse outro Corsa dela. Daí eu vendi meu Corsa, financei 100% o carro dela e financei mais 12 mil na época o carro do meu pai. Daí que eu quentei e comprei meu 1513 à vista, né, meu? Foi. Que nem o Chevette era, mais ou menos. Tudo bom, né? Não. Cada viagem era um arame novo que ele aparecia em casa. Era mais pesado. Tinha 15 toneladas só de ferro. Rapaz, aquele caminhão. Meu Deus. Só de conserto. Se fosse cortar tudo que eu mexi naquele caminhão, meu Deus do céu. Uma vez que tava subindo pra Bahia com cevada, estourou a carroceria e tombou? Cara, ele não... Quase tombou, né? Ele quebrava o chassi, cara. Porque ele não tinha mola lá atrás, no final do caminhão. Ele faltava umas molas no truque. Daí o truque fazia assim, ó. O chassi empenava. Daí passava nas subidas e o chassi ficava assim, ó. Vocês tiveram que bater carga aquela vez, não foi? Pô, do caminhão estourou tudo, né? Batei carga, tudo pro chão. Quebrou a travessa da carroceria e trocamos travessa. Aí rebatei a carga de novo pra cima do caminhão. Meu Deus do céu. Nem lembra dessas coisas, hein, meu? Que a gente sofre duas vezes, tá louco? É, não. Ó a pressão. Olha, a curva é feia. Olha, agora é a pressão. Mas é isso aí, piazada. Finalizar esse videozão aqui só pra mostrar que nós demos o início da viajada. Olha o tipo do louco aí. Cuidado, motor. Passa. Só pra finalizar, pra iniciar uma viajada aí com ela. Nos próximos vídeos aí provavelmente vai ter essa figurinha aqui junto. Fazendo o leriado. Vamos ver se depois nós se acha lá. Vamos parar lá comendo turners. Vamos, Meridiana? Opa, diz que tem uma parmegiana na faixa lá hoje. Na faixa não é, né? Mas pra você... Mas você não vai pagar? Pra você vai ser na faixa. Então? Mas também você tá trabalhando, então não vai ser na faixa. É merecedora? É merecedora. Vai ter cachê esse mês? Cachê pra mim. Aí, piazada, comenta aí. Vai ter pagamento ou não vai? Pagamento. Motorista merece. Pagamento vai ser em parmegiana e café com leite. De 4 reais. Bolinho? Bolinho de 7. Bolinho de 7. Fechou, piazada? Valeu, tudo de bom. Tá bom. Tá bom. Beijo.